Se eu posso escolher viver no seu lado, que eu iria escolher o lado errado E com você parece ser mais engraçado, que deixa meu sorriso de lado Que dê a sua mão e deixa eu te levar, pra qualquer outro lugar que você não possa imaginar O outro alguém além de mim, pra te amar, pra te amar